Dia 15 de janeiro marca a estreia de The Last of Us na HBO, nós já assistimos a série inteira e vamos contar pra vocês, sem spoiler algum, se ela é tudo isso mesmo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou Ariel, vamos aleptecos pra mais um review de The Last of Us, mais um no Combo Infinito, mas desta vez é da série, vou explicar pra vocês tudo aí como é que aconteceu antes da gente chegar no review, mas vamos lá, aleptecos. É, antes eu quero reforçar uma coisa, Ariel, aqui não existirá spoilers, porque eu também não vi, eu vou acompanhar a série a partir do dia 15 de janeiro na HBO Max e o Ariel já assistiu tudo, e ele não vai contar absolutamente nada de spoilers, ah, aleptecos, mas eu sei o que acontece, eu já joguei o jogo, não importa, a gente não quer saber nada de, assim, concreto. A gente vai fazer umas perguntas, eu vou trazer umas perguntas aqui, ele vai devagar da maneira que ele quer, mas podem ficar tranquilos que não haverá spoilers, beleza? É isso, é isso, e quem nunca viu nada de The Last of Us, que é um dos focos, né, de uma série como essa, né, mesmo que nós como jogadores saibamos o que acontece, essas pessoas que chegaram agora em The Last of Us através da série não sabem, e talvez você que tá assistindo esse vídeo caiu aqui por causa do título, né, saiba que a gente é focado em videogame e nossa visão aqui nesse review também é sobre uma adaptação de um jogo para uma série, mas claro que nós vamos falar da qualidade dessa série como um todo, para quem é também um grande apreciador de TV, beleza? Porque nós também somos, né, Leptecos? Exatamente, então já começa com uma breve sinopse aí, Ariel, do que se trata The Last of Us? The Last of Us, para quem não conhece, é uma série, é uma série não, é uma história, né, pós-apocalíptica completamente, mas que a gente também tem aí uma visão de como era o mundo antes de tudo acontecer, onde um cordyceps, que é um fungo, ele se torna completamente ruim, maligno para os humanos, porque ele passa a usar os humanos como um hospedeiro, né, e através disso, muito parecido com o que acontece com os zumbis, os humanos começam a perder o controle e começam a morder as outras pessoas, o que acaba proliferando essa, esse vírus, né, não é bem um vírus, né, mas esse parasita. É interessante, só, vai, vai. E a gente já sabe, né, porque já falaram antes de que, antes de a série ser lançada, que o parasita na série funciona de forma diferente, não é através dos esporos, e isso é um dos pontos aí que diferencia aí a série para o jogo, mas se eu puder já até falar um pouco sobre isso, né, sobre se isso é bom ou não, eu acho que isso ficou muito bem adaptado, Aleptecus. É, e calma que você vai falar mais sobre isso, vai ter muita coisa ainda que você vai poder falar, porque eu tenho algumas perguntas bem específicas. Mas é interessante, só para quem não sabe, que o cordyceps é um fungo que existe, né, e ele ataca acho que apenas animais, insetos, eu não lembro agora, formigas principalmente, e é uma parada que eles tentaram, né, trazer do mundo real para o mundo fictício e tentar linkar o máximo possível. Mas vamos lá então, Ariel, eu quero saber a primeira coisa de tudo, como é que estão as caracterizações dos personagens, né, depois a gente fala de cenário, vamos primeiro falar dos personagens. Os personagens talvez seja um dos pontos que todo mundo que gosta de ver adaptações ou que tem receio de adaptações de videogame para séries e cinema, foque mais, as pessoas focam no visual, na semelhança e na atuação, né. E muita gente torceu o nariz para o Pedro Pascal inicialmente, quando ele foi anunciado como o Joel, né, e só também fazendo um parênteses rápido, vocês estão vendo imagens estáticas para que a gente não tenha direitos autorais aqui no nosso vídeo, tá, e o Joel, o Pedro Pascal está passando várias vezes na tela para vocês. Nós temos também a Bela Runcic, que foi extremamente questionada, sem tipo nem ter oportunidade de se defender pela internet. E eu não entendi isso, cara, porque a Bela Runcic, ela atuou em Game of Thrones, né, de uma maneira que moveu a internet no sentido muito positivo. Todo mundo adorou aquele discurso que ela fez lá, e tal, você fala, pô, essa mina manja muito, ela é muito boa, atriz e tal. Só que aí começaram a zoar a aparência dela, nada a ver, tipo, não entendi o porquê que isso se tornou tão grande, sendo que a mina já tinha feito um trabalho da hora. Tudo bem que não era protagonista, não era um trabalho longo e super diferente, mas ela foi muito bem, cara. E eu, claro, a gente não conhece ela de perto, né, mas eu fico muito contente ao ver as entrevistas que ela dá e perceber que ela é uma atriz, uma pessoa que tem uma mente muito forte, ou ela é muito bem assessorada, tem uma estrutura familiar muito boa, porque aparentemente ela não liga, né, e isso eu acho muito da hora. Mas, falando estritamente... Nessa idade ela já tem que estar acostumada, é fogo, cara. É, cara, o mundo de hoje é cruel. Mas vamos falar então de Joel e de Ellie, mas vamos falar dos dois separadamente e depois dos dois juntos. O Pedro Pascal, nós temos, assim como no jogo, né, nós temos dois Joels. O Joel antes e o Joel depois do Apocalipse. Sim. E ele ficou excelente em tudo, porque ele é parecido com o Joel conforme eles foram criando um visual nele, mas claro que você vê trejeitos de Pedro Pascal, né. Não é o Joel do Troy Baker, não é um Joel de CG, é um Joel ser humano. Talvez seja o Joel mais humano que a gente vá ver em alguma mídia. Isso também tem em outros aspectos. E ele, depois que passa os fatos que levam para a parte apocalíptica aqui, isso para quem jogou o game é uma coisa que explica muito rápido, né, pulam 20 anos, por isso que a gente vê ele com uma imagem mais jovem em algum momento e depois uma imagem mais velha, né, ele fica aí ainda muito mais parecido, visualmente falando. E aí, mano, parece que ele absorveu o personagem em tudo. A fala dele fica dura, tá ligado? O olhar dele fica... A fala aqui que sai muito ar, né, ele fala uma coisa, ele faz... É, faz, mas ele tem uma voz que é mais fina. O Pedro Pascal não tem uma voz grossa pra caramba, apesar de ir no Mandalorian, pra quem não tá ligado, o cara debaixo da máscara é ele, né. Ele ter ali a ajuda de algumas coisas, alguns sons, né, que deixam a voz dele mais abafada. Capacete e tal. É. Aqui é ele. Então tem momentos que a voz dele não é nem de perto o que a gente tá acostumado, por exemplo, com a voz brasileira e nem com a voz americana, né. Mas devemos lembrar que isso não deve ser um problema desde que o cara consiga interpretar bem e pra mim ele matou a pau, assim. Você consegue acreditar? Este é o Joel. Totalmente. Cara, assim, só uma vírgula também, eu não pude ver dublado, ok? Pra vocês poderem entender como é que é esse tipo de acesso, a gente tem acesso... Isso, na verdade, não é muito típico que a gente tenha acesso a uma série inteira de nove episódios como essa de uma vez. Geralmente a gente pode assistir três ou quatro episódios. E eu tenho que agradecer muito aqui, nós temos que agradecer muito aqui ao Warner do Brasil, que fez uma ponte excelente com a gente pra Warner americana. E nós vimos os screeners, né, o mesmo tipo de acesso que toda a mídia do mundo. Então, é... Eu não tenho como saber como tá a dublagem. Não sei se são os mesmos atores da dublagem do jogo. Se for, muita gente que vê dublado e jogou o game, nem vai sentir essa diferença. Porque daí o ator vai fazer isso, né, o dublador. Mas o Pedro Pascal, eu recomendo muito que você veja duas vezes. Veja também a atuação dele como o Joel, por causa da maneira com que ele fala muitas coisas. E eu adoro esse ator. Eu falo desde o começo, o Aleptecos também. Nós confiávamos 100% que Joel seria muito bem caracterizado por Pedro Pascal, né, Aleptecos? Eu adoro o Pedro Pascal. Só um detalhe aí, uma vírgula importante. Eu não sei, também ainda não tenho informações se vão ser dublados pelos atores do jogo. Mas é importante lembrar, né, que existem já uns dubladores meio elencados pra os atores, né? Verdade. Então existe uma voz que o Pedro Pascal, que o cara que sempre dubla Pedro Pascal, pode ser que seja ele também. Então funciona diferente, né, nas séries e filmes. Mas beleza. Vamos falar de Ellie. Vamos falar de Bella Runcay. Bella Runcay, como eu falei, é extremamente questionada, né? Ela, na série, ela tem diversos momentos, porque a Ellie no jogo também tem. A Ellie no jogo, a gente vê ela em momentos que ela é uma criança, né, porque ela tá ali com seus 14 anos, e quando eu falo ser criança, não é ser criança na idade, mas ser criança nas suas atitudes. E The Last of Us é muito sobre o ser humano em si. É, maturidade, né, ela é uma pessoa ali em formação, ao passo que ela tá num ambiente que ela precisa ser uma sobrevivente. Ela é o espelho do novo mundo, mais ou menos assim. E a Bella Runcay, é... A série joga ela no meio da confusão muito rápido, do jeito que eu achei muito daora, porque ela já pôde ser Ellie do jeito que todo mundo gosta muito rápido. E, cara, a segunda ou terceira cena dela, se alguém olhar pra essa cena e ainda questionar essa menina, como Ellie, ou como qualquer coisa, questionar o poder de interpretação que ela tem, é puro hate gratuito. Porque ela já me deixou com os olhos enchendo de água, assim, nos primeiros segundos que ela aparece, tá ligado? Você olha pra ela e você consegue ver a Ellie. Mano, eu não tenho dúvidas, assim. É óbvio que a aparência dela não é a mesma, o rosto dela não é o mesmo que o rosto da Ellie. Isso, nem o Joel é, tá ligado? Isso não é uma coisa que deveria incomodar, porque todos os filmes de adaptações não tem como ser igual, né? Mas ela, ela não jogou o game, ela já falou disso. Ela assistiu gameplays depois. É... E acho que até durante ela também deve ter visto, porque ela falou de um jeito até meio... Meio serelepe ali durante umas entrevistas. É... Mas eu tenho certeza... E o Jones fez entrevistas muito legais, viu? Muito... Com vocês aí. Muito bem lembrado, exatamente. É... E foi durante a CXP, né? Então foi muito legal ter isso no Brasil também. É... Então... É muito importante notar que esses dois foram extremamente bem dirigidos pra serem o que eles são na série. E o Joel, quando se une a ela... Meu Deus, velho. É... Aí é The Last of Us. Aí vira The Last of Us de um jeito que não tem mais como voltar atrás, assim... Que delícia. Vamos ter uma divisão no mundo a partir de agora. Quem conhece The Last of Us nos games e quem conhece dos games vai partir pra série e vai conseguir ter na tua cabeça que é The Last of Us, eu acho que todo mundo vai acabar comprar na ideia e o inverso. Eu tenho certeza, velho. Olha, que bom, velho. Da hora. Tenho certeza. E as pessoas vão olhar... É... É... E talvez as pessoas que nunca jogaram um game vão acabar reconhecendo a força narrativa que um jogo tem porque eles vão comparar com a série também, né? E vão ver coisas diferentes. Sabe o que é da hora? A série... Existem vários momentos que a gente já conhece, mas ver esses momentos com esses atores atuando e com a emoção que eles dão e às vezes emoções diferentes, é gold demais, velho. Principalmente quando se fala de Bella Runs e de Pedro Pascal. E eu acho que também muitos méritos de todos os envolvidos, mas também Neil Druckmann que tá participando ativamente da produção e o Craig Mazin, que é o cara que tá lá tomando uma parada e ele também desenvolveu o Chernobyl, que é um acontecimento verídico, né? Então ele teve que também fazer uma adaptação, mudar a linguagem, trazer... Que é excelente! A série Chernobyl é maravilhosa! Então eu acho que isso também ajudou muito, né? Nessa adaptação. Mas agora eu queria saber sobre a caracterização dos cenários. Se isso condiz com o que acontece no jogo, se tem coisas legais, coisas não tão legais. Antes da gente passar na caracterização dos cenários, vamos passar rapidamente pelos personagens, mas não vou falar de cada um deles não, os outros. Nós temos vários personagens que nós já conhecemos nos games e, cara, eu achei todos muito bem selecionados em aspectos visuais e de interpretação. Beleza. Mas eu tenho que dar um destaque muito grande ao ator do Harry. Ah, do Harry! Ao ator do David. David e, claro... David tava. Ué, já falaram. Ele já mostrou até poster dele. E também o Bill, né? E o Frank. O Bill eu tinha certeza que ele ia matar pau, cara. Cara, esse ator do Bill, ele é muito da hora, velho. Eu assisti Perkins and Recreation, eu sempre falo dele, né? Que ele é um ator muito camaleão, velho. Mas, olha, escreve o que eu tô falando. A internet vai quebrar no episódio do Bill e do Frank. Eu falei pra você. Vai quebrar. Eu falei isso daí já há uns dois, três vídeos. Não, duas, três semanas atrás que a gente gravou o vídeo. Eu falei, mano, eu acho que esse episódio... Ai, cara, eu só tô... A gente falou junto. A gente pensa umas coisas muito parecidas relacionadas ao que a série faria, né? E quando eu pude assistir, tive certeza. Então, a internet vai quebrar. Ah, eu tenho certeza. Se eu não me engano, é o episódio mais longo da série. Então, eu aprendi. Não. Você quer saber qual é? Não. Não, não precisa falar. Mas o primeiro é que tem 90 minutos, né? Eu achei que fosse... Ah, então talvez seja... É que quando eles falam dos minutos assim, eles estão colocando os comerciais. Porque a gente tá falando de uma série que vai pra... Vai pra HBO também, né? Não, HBO Max. É, mas vai pra HBO Canal também, né? Sim, sim. Por isso que vão liberar. 20 minutos no total. Eu não consigo me lembrar agora do primeiro episódio, qual o tamanho. Mas é que talvez tenha passado tão rápido. Porque é bom, tá ligado? É isso, é isso. E assim, vamos... Falando de... Caramba, cara. Meu Deus do céu. E olha, galera. Eu tenho total certeza que eu não vou dar spoiler algum pra vocês em nenhum momento aqui, tá? Eu tô gaguejando justamente porque a minha cabeça tá pensando e filtrando as coisas que eu vou falar pra vocês. Porque eu não quero de forma alguma que eu estrague a experiência de alguém, tá ligado? Cara, mas lembrem-se do episódio do Bill e do Frank e depois venham falar comigo porque eu tenho certeza... O Leiptex também gostaria muito. E até a gente pode até fazer algumas coisas depois, quem sabe, né? Vídeos semanalmente aí pra Leiptex trazer as impressões dele e eu poder comentar em cima também. Porque eu acho que tem muita coisa pra discutir, viu, cara? E uma coisa muito legal que a série faz, na minha opinião, que é o que eu acho que qualquer adaptação deveria fazer. Antes da gente chegar daí no cenário e tudo mais, eu acho que tem muita relação também com os personagens. Todo personagem que aparece numa série, vamos levar como base aí o The Walking Dead. O The Walking Dead costuma pegar ali uma ameaça e gerar uma temporada inteira em cima dessa ameaça. E às vezes até leva essa ameaça mais pra frente, como foi o caso do... Do Negan. Governador, do Negan, certo? É, o Governador durou uma season, né? E morreu. Então, o The Last of Us... Tá. Imagina que o The Last of Us, até por quem jogou já o game sabe, né? Ele é como se fosse o mundo visto pelos olhos do Joel e da Ellie, conforme eles estão fazendo a sua jornada, né? Mas no meio disso tudo, eles vão encontrando outros personagens. Então imagina o seguinte, é como se fosse essa construção de personagem The Walking Dead dentro da série, mas com episódios que se resolvem, só que com uma ligação. Não é um episódio, uma historinha, tá ligado? É uma aventura, mas com pequenos arcos. Exato, cara, e eles conseguiram construir a parada, eu olhava e falava assim, peraí, peraí, faltam 20 minutos pro episódio acabar, como é que eles vão fazer isso? E eles conseguiam, cara. É incrível o quanto o roteiro e o ritmo dessa série é bom. Que loucura, velho. Mas, eu tenho uma crítica que eu não posso dizer. Isso que eu não falo, mano. Então, eu não posso falar qual é a crítica. E eu não escrevi a crítica também. Se vocês forem no nosso site, essa crítica não vai estar escrita, eu tive esse cuidado. Mas, existe algo que me incomodou e que eu acho que eles deveriam fazer diferente na temporada 2. É isso. Beleza. Ah, e outra coisa relacionada a tudo isso que eu falei, né? Sobre os personagens. Eles fazem esses pequenos arcos e você que já jogou o game, você acha que sabe de tudo. Mas, você não sabe. É isso. Bom, legal. Interessante. Mas, eu quero saber do cenário. Como é que estão os cenários, né? Eles saem de ponto A a ponto B. Você reconhece alguma coisa? Você lembra de alguma coisa? Cara, vocês vão ter uma surpresa incrível. Vocês vão ter uma surpresa incrível. Um negócio que eu falei, não é possível que eles fizeram assim. A gente vai deslafar, mano. Meu Deus. Vai ter coisas que vocês não esperam relacionada à ambientação. Por mais que eles tenham tirado os esporos, que era uma das coisas que era um alerta, né? Os personagens andavam e tal. Os esporos, pô, vão pôr a máscara. A gente sabe que aqui tem um perigo. Vai ter mais infectados. Eles fizeram toda a ambientação do mesmo jeito que a gente espera de The Last of Us. A natureza tomando conta e tudo mais. Sim. E tá extremamente parecido com o jogo. Quase que tudo é muito parecido. Só alguns lugares que você fala e você olha e fala, pô, poderia ter sido o mesmo lugar. Mas ao mesmo tempo você tem que entender que talvez aquele lugar não exista. Não tenha como eles fazerem aquele lugar, né? Mas a maior parte das vezes é... Por mais que tenham baseado em cidades reais, né? Com locais reais, assim. Obviamente tem coisas fictícias. Porque até mesmo aquele lugar, tipo, criou-se novos lugares depois que aquele primeiro lugar foi destruído, né? Exatamente. E, cara, a gente vai ver muita semelhança com os lugares e a ambientação do lugar. Conforme eles vão andando, como você perguntou, vai mudando tempo, né? Temperatura. Tudo isso, como acontece no jogo, acontece na série de um jeito muito sutil. É muito legal, cara. Então, eu acho que ninguém vai conseguir reclamar do aspecto de ambientação, fidelidade relacionada ao jogo. Todo momento que você vir alguma coisa dessa série, você vai lembrar de The Last of Us. Não tem como. Seja nas roupas, seja na fala, seja na barba por fazer, seja... Por tudo. Esse jogo... Esse jogo não. Essa série. E o Neil Druckmann falou disso na entrevista com o David Jones. Tá até confundindo já de que bom. Porque parece muito com o jogo mesmo. O Neil Druckmann falou para o David Jones na entrevista do David Jones. Ele falou... Esta série será a melhor adaptação de games que vocês já viram. E vai demorar muito para que alguma se aproxime do que a gente está fazendo. Aí o David Jones até fala para ele... Pô, isso é uma fala muito corajosa, né? Uma fala muito destemida. E ele fala realmente, mas eles têm certeza do que eles estão fazendo. Eu vi. Eles estão bem seguros mesmo. E eu confirmo. Caraca, meu Deus. Calma. Isso era o final, Eliel. Mas você já está pulando as coisas. Eu queria saber agora que você já falou muito. Então, tipo... Se você só quiser complementar com alguma coisa X ou Y. Sobre a adaptação. Foi uma adaptação bem feita. Você já se incomodou com alguma coisa que você não pode dizer. Que provavelmente é spoiler, então não diga. Mas enfim, adaptação. É, eu vou um pouco a fundo na minha crítica sem dizer o que é. Porque eu não sei determinar se a decisão deles nesse aspecto... E a minha crítica não é ao roteiro. Não é sobre algo que acontece na série. Né? É sobre... Como acontece. Não. É sobre algumas coisas que eu acho que poderiam ser diferentes e não tem relação com o roteiro. Fiquem bem... Fique bem claro, ok? Todas as decisões de roteiro, sejam de adaptar fielmente. Seja de adaptar de uma forma diferente. Ou seja, de realmente mudar. Eu não me incomodei. E eu achei que foram felizes nas decisões. Porque isso enriquece uma adaptação, se bem feito. E eu acho que eles acertaram e foram muito corajosos em muitos aspectos. Inclusive nessa do fungo não ter os esporos. Isso não me incomodou em nenhum momento. Mas todo o resto. Inclusive episódios chave. Eu acho que a série tem alguns episódios muito chave. Tá ligado? Calma, calma, calma. E eu acho que isso só vai incomodar o fã que quer ver numa série exatamente o que tá no jogo. Só que eu acho que eles foram tão felizes na adaptação. E eu acho que essa adaptação é tão diferente de tudo que a gente já viu de uma adaptação de videogame pra outra mídia. Capturaram a essência. Eles conseguem ser o que todo mundo gostaria que fosse. Se você quer que seja fiel, é. Se você quer que tenha mudanças, tem. Se você quer que seja diferente, também é. Tá ligado? Existem muitos pontos de vista nessa série. É muito doido. O próximo, você já falou um pouquinho também, mas enfim, você foi falando, 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 né? Mas eu não quero te cortar, então basicamente você vai ter que pensar um pouco. Só fala sim e não, vai. Só sim e não. Tá. Grandes mudanças. Grandes. Tá. Se existem? Sim ou não? É. Existem. Tá bom. Tá que eu chegue? Existem. É. Cenas épicas e impactantes. Putz, véio. Sim ou não? Muitas, véio. Muitas. E eu, nossa. Duas vezes nesse review já que eu me segurei aqui, porque é foda. É pesado. Sério, véio? É muito bem feito, véio. Muito bem feito, cara. Novamente, destaque total às interpretações deles, cara. E eu não sei, como eu tive essa grande oportunidade, de novo, agradeço muito ao Warner em nome do Combo Infinito, mas aí agora eu vi um agradecimento pessoal, tá ligado? Poder assistir essa série sequencialmente foi riquíssimo, tá ligado? Imagino. Por mais que eu não tenha legenda, né? Será uma semana que vai deixar a gente super ansioso. Eu sou favorável ao lançamento semanal. Eu sou muito favorável. Eu acho que quando você... Posso também. E, novamente, essa série tem momentos que vai ficar na cabeça de muita gente e que muita gente vai discutir, muita gente que nunca viu o jogo, né? Então isso é bem mais importante. E eu acho que vai durar muito tempo as discussões. Vão durar muito tempo as discussões. E aí, pá, chega um novo episódio e agrega. Mas, quando a série tiver sido lançada, eu acho que muita gente vai querer ver de novo. Pra poder pegar esse feeling sequencial. E, cara, nossa, velho. Novamente, por mais que eu não tinha legenda, né? O meu inglês, ele é bom pra ouvir. Mas tem momentos que eles falam muito rápido. Mas, mesmo assim, talvez eu tenha perdido 5% de algum diálogo ali. Mas eu não, em nenhum momento eu deixei de sentir a emoção da parada, né? E tudo mais. Então, foi uma parada muito doida poder assistir o episódio, ver o que acontece. Falar, caraca, mano, já tô com outro aqui. E vamos lá. E isso foi, talvez, adicionando emoção em cima da emoção, né? E foi me fazendo ficar cada vez mais... Cada vez mais afiado. E aí, mano, nossa, cara. Teve um momento que eu quebrei. Um momento que eu quebrei. E é doido porque... Não tem como você não quebrar. Vocês vão ver. Ah, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. Recompensa aos gamers. Aqueles que jogaram. Não aos gamers, né? Mas os jogadores que jogaram The Last of Us. Que curtiram a história. Que tem todo o esquema, né? Do The Last of Us mesmo. Existe isso. Muito, cara. Aquele cara que jogou, ele vai ver uma diferença. Cara, meu, eu lembro disso. Eu lembro desse bonequinho que tava aqui. Eu lembro daquela cena dela, não sei o que lá. Enfim. Tem muito, cara. Tem muito. Espalhado em todo momento. E não é gratuito. É muito inteligente. Até mesmo nas roupas. Na... Na... É... Em pequenos negocinhos. Eu vi um easter egg que eu acho que pouca gente vai pegar. Mas eu não quero falar o que é. Porque eu quero ver se vocês vão ver. Tá ligado? Que foi muito rápido. Você vai passar o episódio e você fala... E aí? Vocês viram isso? Exato. Mas vai demorar muito. Mas eu vou lembrar. É... Mas eu... Eu peguei e falei... Caraca, mano. Muita gente vai ver, vai perceber, vai postar nas redes. E... E é muita treta também. Os lugares que eles foram escolhendo. E as posições que os personagens estavam. Tá ligado? É... Nas cenas que você... Na landscape, assim? Você vê? É. Na landscape. Na fotografia. Na... Quer dizer, tinha horas que parecia que tava uma câmera... Câmera over the shoulder. Não, 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 não. Não nesse aspecto. No aspecto de fidelidade visual de cenas do jogo. Entende? Então você olha e fala... Caramba, mano. É... E tem uma curiosidade que eu não vou falar. Mas eu vou esperar mais tempo pra poder discutir com vocês. Não. Vocês vão ver. Que é uma coisa que eu acho que... Eu nunca percebi se as outras adaptações de videogame fazem isso. Mas eu achei muito irado. Uma parada... Uma parada muito sutil que eles fizeram. Que transformava a experiência. Depois de um tempo eu vou poder discutir com vocês. Mas é positivo demais. Tá ligado? Eu não anotei aqui, mas a trilha sonora tá a mesma do jogo. Tem muita trilha sonora da hora. Cara, tem. Como que você viu isso daí? Tem? Meu. O Santa... O Santa... O Santa... O Santa Ola, né? Santa Ola. Santa Ola. É... Ele... Ele já ganhou o Oscar, né? Ele já ganhou o Oscar. O maluco é muito bom. Ele é pesado. Ele é muito bom, cara. É argentino, ele, né? É argentino. É argentino. O mundial e tudo aí. É... Meu. Ele... Destrói. Destrói, mano. É... A série tem... Uma abertura incrível. Vocês vão ver. E é com a música do The Last of Us. E é de um jeito sensacional. Sensacional, velho. E tem uma música em especial, que eu não me lembro dela estar no jogo. Take On Me. Não, não. Tem algumas músicas do mundo, é... Em alguns momentos. É... Mas eu não vou falar nada. É... Fieis. Vocês vão ver. E... Tem uma música que eu tenho quase certeza que não estava no jogo, porque eu acho que a linguagem é muito diferente, né? Um jogo e um... E uma série. Eu tenho quase certeza que essa música não estava lá. E é quase uma... Uma reformulação... Pra um momento X... Que é... Extremamente bem filmado. E vocês vão perceber também, eu tenho certeza. Porque a música ficou na minha cabeça, assim, de um jeito que há muito tempo não fica com uma série, tá ligado? Bom... Acho que a gente chegou no momento dos momentos. The Last of Us é a melhor adaptação dos games para outra mídia que você já viu. E aí a gente adiciona animação, filmes, séries e tal. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito legal para adaptações. Por mais que existam coisas horrorosas, como aquele Resident... Hum? Nada. Vai. Apesar de existirem coisas horrorosas, como o Resident Evil da Netflix, né? Existem... E algumas coisas que vão surgindo também, como o próprio Monster Hunter, né? Existem aí coisas como o Cyberpunk, o Arkane, que vão por caminhos que eu julgo, não mais fáceis, mas que dão mais jogo. Que é você pegar o universo e criar uma coisa nova ali dentro. É... É que é interessante você citar esses dois, que talvez, pra mim, estão numa prateleira dos melhores, que eles adaptam, mas eles não contam a mesma história. É isso. Eles contam uma história original e que buscam as ideias dos jogos pra poder alimentar essa história original, que é muito boa, e aí tudo isso vai conversando. E cada um vai por um caminho muito diferente também, né? O Arkane vai pra onde os personagens são conhecidos e o Cyberpunk não. Isso. Se você pega o The Witcher, por exemplo, beleza, ele não é de games, ele é uma adaptação de um livro, mas ele tem muita referência visual de jogo, então você pode, né? Você tem ali uma coisa mais, talvez, relacionada e é, talvez, mais difícil de você adaptar. É. Mas continua aí. Mas eu acho que esses dois, eles também têm uma vantagem, que é o fato de que... Esses dois, as animações. As animações, porque são animações, né? Sim. Quando você trata de live action, é extremamente difícil. Seja porque... Qualquer utiliza pode estragar, né? Sim, cara. Qualquer coisa pode deixar fora do prumo, né? E o The Last of Us, ele, pra mim, ele não é perfeito. Mas ele bate na trave por causa da crítica que eu tava falando. Que eu acho que ela é algo a se notar. E depois que vocês todos assistirem, ou durante, eu vou conseguir entender se eu vou poder falar pra vocês o que eu critico na série, mas não é determinante. Então, comparando com outras adaptações que a gente já teve no passado e que são consideradas boas e que são live action, a gente tem o filme do Silent Hill, que apesar de não ser extremamente fiel, ele é muito bom. É uma boa adaptação. É uma boa adaptação. Mas a linguagem é diferente também. Você tem um filme que tem que contar a história de um jogo que, apesar de ser curto, pra você contar em duas horas, é tenso. Uma série, como The Last of Us, que ainda pode escolher quantos episódios tem, né? A gente pode pegar séries com oito. Foi a melhor escolha. Foi a melhor escolha. Pra mim, The Last of Us, pra ser adaptado à primeira história, do jeito que eles estão tentando fazer com essa série, ela não tem como se não for por uma série. Porque eles tiveram tempo pra voar alto pra caramba, cara. Eles voaram muito alto. Eu até fiquei muito surpreso com a coragem que eles tiveram, em muitos aspectos. E eu acho que o Neil Druckmann é um dos grandes, junto com o Craig Mazin, eles formarão uma dupla meio como o Duff Brothers, mesmo meio como as duas da Matrix lá, a Schalski. Eu tô achando que esses dois deu liga de um jeito absurdo. E pra mim, não há, não há no momento, melhor adaptação de videogames para outras mídias, se não for o The Last of Us. The Last of Us, pra mim, só não é 10 por causa da crítica que eu não posso dizer. Porque senão pode se tornar um spoiler pra vocês e eu não quero. Se não é 10, é o quê? É 9,5. Essa série é incrível, emocionante e imperdível. E eu tenho certeza que todo mundo que criticou, Bella Runcay, o cara que fez o Tommy, que tá na tela aqui agora, esqueci o nome dele, o Luna. O Gabriel Luna. O Gabriel Luna. E a Sarah. Agora, esses caras vão engolir, mano. Vão engolir muito. Porque esses caras, todos eles, os atores e todos os outros atores que eu não citei aqui agora, porque a gente já falou deles e eles são excelentes, são incríveis. E eles conseguiram, alguns até sem jogar o game, transportar esses personagens que a gente tanto gosta. Porque eles foram extremamente bem dirigidos e porque eles são extremamente talentosos, véio. O Mundo Será de Bella Runcay, porque ele já é de Pedro Pascal. Olha aí, muito bom. Queremos saber de vocês, o que vocês curtiram aí dessa análise. Já estão ansiosíssimos assim como eu. Eu não vejo a hora de chegar dia 15 de janeiro. E diga aí o que vocês acharam. Já aproveita, deixa seu like, compartilha esse vídeo e até a próxima. Valeu. Valeu. E a gente não falou no começo, mas a gente só tá falando hoje disso tudo, porque o embargo caiu, tá? A gente pode falar disso tudo e a Warner e a HBO permitiram, beleza? Um abraço. Até o próximo vídeo do Combinito, que desta vez vai terminar com a gente na tela. Faz tchauzinho aí, Levitecos!